Música Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Ai, ai, gente, como que é bom meditar na palavra do Senhor, hein? E será que as pessoas ainda têm tempo pra isso? Será que em meio à correria do dia a dia, à falta do tempo, elas têm um tempinho pra parar, ler a Bíblia, orar, falar com Deus? É o que a gente vai conferir hoje, falta de tempo. Ei, a senhora tem um tempinho pra falar comigo? De jeito nenhum, eu não confio essa. Por quê? O que que tá acontecendo? Por quê? O que que você quer saber? A gente quer falar sobre falta de tempo. Ah, isso, é o que eu tô tendo agora. Exatamente, o que que acontece? A senhora atrasa muito pra tomar banho? Qual que é o problema? Não, pra tomar banho não, é rápido. É o serviço que tá pesando demais? É, muito. Gente, vocês têm um tempinho pra falar comigo? Sim. Como é que anda a vida de você? Bem, mais ou menos. Porque, nossa, misericórdia, muita correria. O que que você faz na vida? Eu trabalho e estudo. Misericórdia, falta de tempo aí pra igreja, não pode não, né? Não, não pode não, misericórdia. Vocês já sofreram alguma coisa assim, pagaram algum mico, por exemplo, sair sem escovar os dentes porque tava atrasada? Sim. Sem gracinha, gente, eu tava brincando, sério mesmo? Sério! Sair sem escovar os dentes? Aham. E o bafinho depois, como é que fez? Chupou bala! Adílio, você já perdeu ônibus? Já saiu correndo atrás de ônibus? Não, com certeza, direto. Qual que é o principal motivo de você se atrasar? Demora muito no banho? Dorme mais que devia? Dorme mais que devia. Você tem rede social? Tenho. Sabia que uma dica boa pra ganhar tempo é sair dela, né? Com certeza. O que você pretende fazer quando chegar a correria dos dias? Dar na mão de Deus. Você sabe dividir bem o seu tempo? Eu tento. Qual que é a estratégia que você usa? Avaliar o que eu preciso fazer no dia e planejar. Vem pra falar com a gente? Não, não, querido. Ah, vamos falar rapidinho sobre falta de tempo, correria do dia a dia. Eu na correria, obrigada. Você não acha que as pessoas esqueceram de buscar espiritualidade, de buscar a Deus por causa da correria do dia a dia? Eu acho. E isso afeta a sociedade? Afeta. Por quê? Porque não procura Deus, né? Sem Deus a gente não é nada. Sem Deus ninguém faz nada. O tempo realmente está escasso. Mas é importante a gente tirar o momento pra cuidar da alma, do nosso coração. Falaram um pouquinho com Deus, não é verdade? Gente, agora dá licença porque eu tô mega atrasada pra pegar o meu ônibus.